Bom dia a todos que me acompanham aqui no canal, mais um vídeo aqui no canal pessoal, atualização a BR-101 Sul aqui no Espírito Santo, é essa duplicação aí que tá em obras aí do trecho ali entre Guarapari e Anchieta, do quilômetro 335 ao 357, convido vocês pra vir ver comigo aí tem pouco mais de um mês que eu fiz o vídeo aqui, tô atualizando agora de novo pra mostrar o avanço das obras aí, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, se você gosta dessas atualizações, deixa o joinha aí, ok? E se você é novo aqui e tá vendo esse vídeo aí, eu tenho vários vídeos aqui desde quando se iniciou essa obra aqui, se quiser se inscrever pra acompanhar essa obra e outras obras aí nesse Brasil de meu Deus aí, aí convido vocês pra se juntassem a nós, tá bom? Então vamos pro vídeo lá pessoal! Pessoal, vamos de duplicação hoje, atualizar aqui, último vídeo que eu fiz aqui foi dia 6 do mês passado, hoje é dia 12 de agosto então, pouco mais de um mês aí, duplicação aqui entre Guarapari e Anchieta, quilômetro 335 ao 357, aqui na frente é o trio que dá acesso a Alfredo Chaves, aqui pertence ao município de Anchieta, então vamos lá, trazer mais um vídeo de atualização aqui pra todos vocês que me acompanham aí, depois que a ECLO 101 que a administra aqui anunciou a desistência aqui da administração da BR-101, toda aqui no Espírito Santo, esse vídeo vai ser o primeiro que eu vou fazer. Lembrando que as obras vão ser mantidas até finalizar, ou seja, essa etapa aqui de 22 quilômetros, né? Vai ser finalizada, o contorno Messe Álvaro também e algumas obras de tapa-buraco, igual tem aqui, tem um vídeo passado que eu até postei, as obras tá até sendo noturnas, né? Então vai ser mantida só dando segmento à duplicação que não vai ter mais, sim, numa administração futura. Esse é o trevão aqui, ó, dá acesso a Alfredo Chaves, é um trevo aí, essa parte aqui ó, já botou as vigas, aqui nós estamos passando aqui, vai ser um viaduto, né? Ali já botou as vigas, não dá pra mostrar, vai dar acesso a Alfredo Chaves. Aqui, pra você se localizar, nós estamos indo aqui sentido norte, é... sentido Vitória, capital. No contra ali, é sentido sul, sentido Cachoeiro de Itapemirim. É... vamos observar aí, é... o último vídeo que a gente fez, quanto que foi avançado as obras aí, ok? A parte de lá já tá quase toda pronta, ó. Essa aqui, no caso, vai ser sentido sul, né? Então vamos transformar essa pista simples aqui, em pista dupla, sentido sul. Sai a faixa amarela, entra a faixa branca. Cortar a bomba fazer vídeo. Não tô contra o sol. Normalmente eu entro aqui cedo no Espírito Santo e acaba pegando o sol de frente. Aí fica ruim pra vocês, né? Inclusive, né, já vou adiantar aí. Hoje, se Deus quiser, vai dar pra mim finalizar a série Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte 13. Aí nós vamos pegar de Guaraná, onde terminamos a parte 12, até Linhares. E lá pra domingo, por ser um vídeo longo, né, eu gosto de editar em casa. É... voltando aqui, a duplicação, ó, aqui, o quilômetro 356. A parte de lá já tá... volta a pintar, né? Já botou as camadas de asfalto toda. Lá na frente, logo depois do posto Jaqueira, já tem um trecho muito grande, liberado perto da PRF ali de Guarapari, quem conhece ali, posto Floresta ali, já tem um trecho muito bom já, já tá liberado pra tráfego. Aí tá... aqui é um canteiro de obra. Aqui é um canteiro de obra, porque sempre deixa os usos. Ali as vigas, é... concreto, brita. Ali vai ser uma ponte, aqui, se eu não me engano, né, Jabaquara, né? Jabaquara. Tem aquela igreja que tem um texto, a noite fica bonito, o texto todo luminoso ali naquele gramado alto da pista aqui, você consegue observar. Aqui vai ser a ponte, né? Fazer a ponte aí, e essa ponte aqui vai ser mão única, sentido sul. É isso mesmo, Jabaquara. Vai ser um trevo aqui, eu tava vendo lá no... na animação que eles fazem lá, projeto futuro, que vai ser um trevo, é... um viadutozinho, né? Pra poder não atrapalhar o cruzamento aí, não sei, aquele cruzamento perigoso. Então, isso ajuda muito a evitar acidente. que tá na terraplanagem, tá na terraplanagem ainda. É... o final do ano, hoje é 12 de agosto, no final do ano vem aquelas chuvas, né? Eu creio que até o final do ano eles entregam essa obra, que tem final de ano, início de ano, aquelas chuvas de verão. Lembrando, nós estamos no finalzinho do inverno, né? Então, quando entra o verão, mais pro final do ano aí, finalzinho de novembro pra dezembro, né? Ali já começam a vir as chuvas, né? Então, acaba atrasando a obra deles aí. Mas, como já tá na parte final das etapas, eu creio que esses 22km aqui vai tá... vai tá sendo rápido ser entregue. É... eu tô fazendo de mês em mês pra vocês verem a evolução aí, um mês atrás, como tava, o vídeo passado aí, vocês vão ver. Foi o dia 6... 6 do 7 que foi postado o vídeo, de... dessa atualização, ok? E agora, hoje é 12 de agosto, sexta-feira, é... nós ver como que ficou o andamento das obras aí. Ah, esse lado de aqui, pessoal, era baixo pra caramba, eles conseguiram a terra. Ah, ó, como ficou bacana, né? E vai fazer lá, no caso... Ah, essa daqui agora já inverteu, essa daqui vai ser normal, como nós estamos indo aqui, aqui vai ser a duplicada, normal. E lá, no sentido sul, duplicada lá. Tem tempo que não chove pra cá, tá seco, né? E nisso as obras deu uma... não atrasou as obras, né? No caso, a questão da... da chuva, né? Quando a chuva vem, se tiver na terraplanagem, principalmente, acaba atrapalhando bastante as obras. É uma pena que a Eco entregou, né? Porque a gente já tava na esperança, já, de ligar do 358 aí, lá no 373, que é no... no contorno ali de Enconha. E entre esse meio, tem aquele trechinho de 2,5 km, então seria menos km ainda pra eles poderem estar ligando. Vamos ver agora, que a próxima vinha de ministrar aí, se vai dar sequência, essa duplicação. Ainda tá no trânsito de lei, ainda, sobre essa Eco-101, o que que vai acontecer. Então, a gente ainda tá na resposta, qual vai ser o próximo passo aí. Se você tá vendo esse vídeo, sabe do trâmite, se avançou aí na questão judicial, quiser deixar seus comentários aí, pode ficar à vontade, é bom que todo mundo fica ciente, fica por dentro da situação, né? Como fica a ABS, então, um pós a Eco ser substituída, né? Ela entregou, vai ficar aguardando aí até uma nova concessão, né? Isso gera, tem que... diário oficial, vai programar-se lei não, é... é um trâmite muito longo, muito longo mesmo pra... aí a empresa vem, ganha, vai administrar, faz sua instalação, até dá segmento nas duplicação, isso vai demorar. Segundo pessoas que falou pessoalmente comigo, que já participou disso, é no mínimo dois anos. Ou seja, pra não ficar dois anos aí, esperar uma próxima duplicação. A não ser que o governo mexa aí, ó, os pauzinhos, vamos dizer, pra você entender, pra poder agilizar essa nova concessão, entrar aqui pra poder dar seguimento a essa duplicação. Então, Posto Jaqueira, quilômetro 349. Pessoal, Posto Jaqueira aí, meu amigo, Senir, gente boa, Senir aí, rapaziada aí, que faz aí o atendimento aí, os frentistas aí, toda pessoa educada, sabe te atender muito bem. Valeu, banho, almoço, janta, lanche, pernoite, abastecimento, só parar aí no Posto Jaqueira, que ele vai te tratar muito bem. Valeu? Então, vamos dar sequência aqui. Eu tava conversando com o Senir semana passada, sobre a questão, não foi essa semana, essa semana, sobre a questão de, vai ter um retorno aqui, por exemplo, essa aqui vai ser sentido sul. Quem tá indo sentido norte, igual tô indo aqui, vai ficar no lado oposto. Vai lá na frente, vai ter um retorno, ó, pra você retornar pro Posto Jaqueira. Logo lá depois do Posto Jaqueira, tem outro retorno pra você dar sequência aqui. Entendeu? Tô indo, tô querendo parar aí e fazer um abastecimento, tô indo aqui. Retorno aqui na frente. Vou lá, abasteço, depois tem outro retorno pra voltar. Daqui pra lá, pessoal, o que que acontece? Começa aí, é, uma nova visão do que não tinha, não teve no vídeo passado, há um mês atrás. Esse aqui não, não tava sido liberado. Esse retorno também não tinha sido liberado. Ok? Aqui, ó, quilômetro 357, lá o 49. Então, são dois quilômetros você pegar um retorno aqui. Beleza? Logo ali na frente também tem a PRF à esquerda e o Posto Floresta. Esse trecho aqui, é, liberou semana passada. Semana passada eu passei aqui, ele estava finalizando. Então, daqui pra lá vai ter um longo trecho aí. Observar, do quilômetro 347. Um longo trecho, já entregue, né, já assim, já liberado, vamos dizer, pra poder, é, transitar. Aqui pertence já o Aguara Pari. Aquele radar de 40, tá aí desde a via passada. Agora, na dúvida, você sabe se tá marcando ou não marcando, respeita. Que eu acho que eles vão formalizar esse radar aí. Porque pra tá marcando, tinha que ter as marcas no chão aí. Mas, enfim, na dúvida você respeita, né. Porque, às vezes, você observa, né, um trecho que eu faço muito aqui, eu passo muito. E eu observo as pessoas passando, né, acima da velocidade. Vai que tá marcando. Vai descobrir depois que chegar em casa. Mas vão reformular aquele radar ali. Que é a PRF de Guarapari. Daqui pra lá também. Tem um bom trecho já liberado. Liberado no vídeo passado, era logo ali na frente, que já tinha sido liberado já. Mas o trajeto era curto. A gente vê que agora já aumentou mais a duplicação de ser liberado pra tráfego. Outro retorno ali. Ao longo da via tem vários retornos. E eles não são longe um do outro. Isso que eu tava observando. Pelo menos esses 22 quilômetros aqui, que desplende lá do trevo de Guarapari, no 335. Ao trevo de Alfredo Chave, que é o 358. Tem bastante retorno. Aqui era a via antiga, fizeram uma única e lá é a via nova. Começamos lá no 347. Então tem 3 quilômetros aqui que já tá entregue. Só pra vocês atualizar. Aí nós estamos aqui na fase decrescente, tá? Na fase decrescente. E no sentido norte. Esse trecho aqui que eles tiraram bastante. Aqui era um trechinho... É... Uma curvinha perigosa ali. Eles abriram bem. Como é bonito, né? Tudo duplicado. É um sonho aqui do pessoal da região. Quem faz uso aqui da BR-101, Expedição. Ela toda duplicada. Você ganhar em tempo de viagem. Ganha em consumo, né? Tem um consumo de combustível bem baixo. Porque você consegue manter sem uma velocidade. E... Sem falar nos acidentes, né? As vias simples... É muito acidente. Principalmente acidente fatais, colisão frontal. Às vezes, o ser humano sempre comenta. Sabe como é que é. Cada um tem um temperamento. Às vezes não tem uma paciência de esperar o ponto de ultrapassagem. Força ultrapassagem. Acaba causando acidente grave. Estão trabalhando ali ainda. Finalizando ali. O guarde-rei. O pintura. Mas já tá os dois lados aqui, ó. Desde o 347 lá. Nós estamos na parte decrescente. Vamos ver lá até onde... É... Volta pra simples. Semana passada... É... Na descida. Na descida. Lá tem uma descida longa ali na frente. Que voltou pra simples ali. Onde tinha um canteiro de obra. Um canteiro de obra lá. Vamos lá. Então, do 347. Agora é o 341. Tem seis quilômetros aí. Tá fluindo já nessa parte. Já de entrega. Dessa duplicação. A placa tá informando. 400 metros. Vai afunilar. Então. Seis quilômetros. Mais sete quilômetros. Já entrega da duplicação. Outro retorno, ó. Retorno é os dois lados. Quem vem de lá vai aqui. Quem... No meu lado aqui. Era a primeira perna ali. Beleza? E aí? O que vocês acham? Adiantou? Como é que tá aí? Quem acompanha aí. Vê o vídeo passado. E aqui tá liberado. Só afunilou. É que lá embaixo vai ter uma ponte, ó. Mas ali, ó. Tá liberado. Só o Tausconi. Ele não pode passar. Eu creio. Ó. O 340 é em torno de sete quilômetros, né? Porque ali, ó. Tá liberado. Porque eu creio que eles colocaram questão de segurança. A pessoa pode descer aqui na fila dupla. Chegar ali e afunilar pra uma. De repente, acontecer acidente. Por isso que eles anteciparam lá em cima. Voltar pra mão única aqui, ó. E essa ponte que eu vou passar agora. Já é a ponte nova. Eu não me recordo se no vídeo passado essa ponte. A gente tava passando essa ponte nova já. Porque a ponte velha lá. Olha aí. Vamos reformular ela todinha. Olha lá. Já tiraram as cabeças. Estão mexendo. Vendo a estrutura. Pra ver qual... Se a estrutura vai... Vai suportar. E aí já é a ponte nova. E aqui também. Estrada nova também. Estrada velha. No caso, seria a parte de lá. Que vai ser no sentido sul. Essa é a parte nova. Fizeram mão e contramão. Pra atender, né? Dar segurança. O trabalhador que tá trabalhando na parte velha lá. Naquela parte de lá. Nesse trechinho aqui, ó. Pra ver o KM aqui. Que é bom passar a localização. Você vem de lá. Ali tem as duas faixas. Tem um acidente aqui, ó. Olha, estilhaço de para-brisa. Olha lá. Lá tem um trechinho ali liberado já. Normalmente você vem entrar no veículo longo aí. Principalmente o veículo leve. Já vai embora pra poder... É... Desafogar mais o trânsito. Aqui você poderia fazer a mesma coisa que a parte de lá. Mas deixar o cone aí pra poder... É... Dar segurança, eu creio. Porque ali afunila pra uma de novo. Ou seja, aqui é só questão mais de... Da ponte ali. Né? Porque a parte de lá, aqui na frente, vem pro meu lado aqui, ó. Eles vão mexer naquela ponte. Rapaz, tá bem avançado. Ah, não vai demorar muito não. Já terminaram. Só a parte agora de pintura. Uma camada de asfalto ali, ó. Que ali é a ponte velha que eles reformularam. Essa ponte aqui é nova também. Que eles fizeram. Km 337. Ou seja, tem dois quilômetros aí pra gente tá... Tá finalizando aí mais um vídeo de atualização. Ok? Aí... Convido vocês a deixar os comentários aí. Deixar o joinha pra fortalecer. E se você é novo aqui no canal. Puder se inscrever pra ajudar. Valeu? Aí, ó. Essa parte aqui vai até agora já finalizou. Daqui pra lá vai até no... No... No 335, que é o trivo de... É... Guarapari já finalizado. Ou seja, daqui a um mês que a gente voltar a fazer vídeo aí, eu creio que vai tá nos trâmites finais aí. Porque o tempo tá firme, não tá atrapalhando a obra aí. E... Deu uma... Uma adiantada boa. E o que vocês acharam? Avançou? Deem sua opinião aí. Ok? Aqui... Vai dar acesso a Guarapari. E você... Seguir na... Seguir na... Os chapas aí. Seguir na entrada da cidade, poder descarregar. Aí, dá acesso a Guarapari. Seguir na 101. Faz sentido. Vitória. Se você é novo aqui no canal, esse trecho aqui, que foi liberado ano passado, daqui do quilômetro 335 ao 303 ao 303, que é lá no trevo de 10 na 2002. É... Eu já fiz esse vídeo todo completo aí, tá bom? Seguir na sair, vai tá esse vídeo aí. Então, terminando aqui mais um vídeo de atualização dessa obra aqui, Guarapari, a Anchieta. Valeu! Pessoal, agradeço aí, pessoal, que é vocês, né? Que me acompanham aqui no canal. Eu sempre tô trazendo informações, dicas. Sugestão também. Eu procuro deixar registrado. Medido possível, eu vou tá atendendo. Valeu! Dividi um pouco aqui do meu trabalho do dia a dia com vocês aí. É... Os amigos aí tão se juntando. Tão tendo bastante gente aí. Eu agradeço cada um de vocês aí pelo apoio, pela confiança e pelo carinho. Ok? Então, desde já. É... Hoje é sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Agora é 9h40 da manhã. Já desejo você um bom final de semana. Um bom final de semana em família, amigos, devido. Descansa, que na segunda-feira começa tudo de novo. Valeu, pessoal! Então, tudo de bom. Fica com Deus. Até o próximo vídeo e... Fui!